Foram presos três mulheres e cinco homens, entre eles um idoso de 70 anos. Todos são da cidade de Bacabau, no Maranhão. Eles foram detidos nas proximidades da agência do Banco do Brasil, na Avenida Jockey Club. Ao serem abordados pela polícia, eles foram flagrados com muitos documentos falsos, inclusive comprovantes de residência falsos e documentos de pessoas que já morreram. Dois dos integrantes estavam dentro da agência, provavelmente tentando efetuar saques ou fazer empréstimos. Uma nona pessoa que estava numa caminhoneta conseguiu fugir. Outros dois carros foram apreendidos pela polícia. Em um deles, havia partes de um mapa de Teresina e uma pasta, com mais documentos falsos e muitas fotografias 3x4. A polícia suspeita de uma tentativa de fraude contra o INSS ou programas de transferência de renda do governo federal. Depoimentos de funcionários do Banco do Brasil vão ajudar nas investigações. A polícia ainda não sabe que tipo de golpe o grupo pretendia aplicar. Também está sendo apurado se os suspeitos já tinham passagens pela polícia. Até agora nós não sabemos que tipo de benefício era, mas vários documentos aqui, inclusive alguns documentos que sugerem falsificação. Eles chegaram a efetuar saques? Não, não. Não chegaram a efetuar saque, pelo que nos foi dito por um dos funcionários do banco, não chegaram a efetuar saque. Estamos aguardando, inclusive, o funcionário do banco aqui para prestar esclarecimentos.